Bom, galera, hoje eu tô aqui pra contar toda a verdade pra vocês. Como vocês sabem aí, eu tenho passado por vários médicos. Já passei por otorrino, dois otorrinos, por neurologista, cardiologista, alergista. Tudo pra tentar descobrir o que que tava causando essas coisas que eu tô sentindo, que é uma pressão muito forte no nariz, pressão no ouvido, pressão na nuca. Parecia que ninguém tá descobrindo ao certo ainda o que é. As pessoas dão, às vezes, algumas hipóteses do que é. Mas ninguém descobre ao certo o que é. E eu achei que tava melhorando e, na verdade, começou a piorar. Eu comecei a sentir um zumbido no ouvido que não passa. E a pressão, às vezes, maior. E, assim, durante esse tempo que tá acontecendo isso, eu tenho tentado cada vez mais gravar vídeos aí divertidos pra vocês. Mesmo quando eu tô com essas sensações ruins, eu tento fazer o que eu sempre falo pra vocês fazerem, se divertirem, serem positivos. Só que eu acho que não tá dando certo. Isso tá me deixando mais triste, porque eu e o Rui, a gente tenta gravar vários vídeos divertidos aí pra vocês. E a gente tá achando que vocês não tão gostando, que a gente não tá agradando. A gente tem recebido alguns comentários de crítica, que os vídeos tão chatos. Mas é difícil pra gente, porque eu não tô podendo sair muito de casa. Eu não tô com uma criatividade, gente, pra poder ter ideias pra gravar pra vocês. Porque fica muito difícil gravar um vídeo, assim, que eu... Fica muito difícil pensar um vídeo estando assim, sabe? Eu tô muito preocupada ainda com a minha saúde, por não conseguir descobrir o que é isso. E aí fica difícil pensar, ter uma criatividade. Tô tendo um bloqueio do que gravar pra vocês. E parece que tudo que eu venho pensando, vocês não estão curtindo. Preciso aí da ajuda de vocês, com ideias do que vocês gostariam de assistir. E preciso da força de vocês, porque eu tenho fé que tudo isso vai passar. Eu tenho fé que... Eu vou descobrir o que é, e que vai ser uma coisa boba, e que vai logo melhorar. Mas, enquanto isso, eu preciso muito da ajuda de vocês. Preciso que vocês me falem o que vocês gostariam de assistir aqui no canal. Preciso que vocês entendam que eu não tô podendo sair muito, passar muito tempo. Até por causa da pandemia, né, gente? A gente não pode sair muito pra gravar coisas diferentes. Infelizmente, eu não posso. Como vocês gostavam muito quando eu gravava na casa dos meus pais, pra fazer os desafios lá de piscina, a gente, infelizmente, não tá podendo visitar os meus pais por causa da pandemia e por causa de tudo que eu tô passando. Então, às vezes, fica muito difícil ter ideias. Eu ainda tenho crises de ansiedade. O Rui sabe disso. Então, complica ainda mais pra mim. Fica difícil ter ideias do que gravar pra vocês. Fica difícil, sabe? Às vezes, eu perco um pouco o ânimo. Eu sei que eu não posso perder o ânimo. Eu sei que eu vou... Que eu vou passar por tudo isso. E eu sei que... O que vocês mais querem é que a gente esteja aqui feliz gravando pra vocês. Então, eu preciso aí da... da ajuda de vocês e também da compreensão de vocês que, às vezes, a gente tenta fazer uns desafios legais. mas não sei se tô agradando, não é, Inho? A gente vai fazendo, né? Dentro das possibilidades, né? Que a gente tá super limitado essa questão de não poder ir na casa dos teus pais. Eles têm que ficar lá isolados. Como a maioria das pessoas estão, né? Eles têm uma idade. Então, a gente já tá, o quê? Há seis, sete meses. Não sei. Já sem ir lá, né? Na casa deles. Gravar um vídeo. E tudo isso vai dificultando. Você vai ficando... As ideias vão se tornando repetitivas. Você começa a não ter muito mais, né? O que inventar. Não tem tanta inspiração. Mas a gente tá fazendo o nosso máximo. Isso é tudo por vocês. E por isso que é muito importante. Deixem pra gente nos comentários quais são os tipos de vídeos que vocês mais gostam. Quais são os tipos de vídeos que vocês estão sentindo falta. O que vocês gostariam de ver. Porque o nosso canal é em função de vocês. É isso, gente. O Rui falou tudo. A gente tá aqui pra divertir vocês. Deixar vocês cada vez mais, assim, felizes. A gente quer muito que vocês curtam as coisas que a gente faz. E a gente tenta fazer tudo com muito, muito carinho. E tenta colocar o nosso máximo aí pra poder fazer o melhor pra vocês. Eu espero que vocês compreendam que essa fase tá muito difícil pra mim. Que essa fase tá muito difícil pra mim. Porque a saúde é o nosso bem maior, né, gente? Então, assim, eu tô colocando a minha saúde em primeiro lugar. E tô indo a vários médicos pra tentar descobrir o que é isso. E por eu ficar muito focada nisso, às vezes eu perco a criatividade do que gravar pra vocês. Mas eu tenho certeza que todo mundo aí quer me ver bem. E o importante é ter fé. E eu tenho muita fé que a gente vai passar por tudo isso, né, e que não vai ser nada grave. Com certeza, cara. É um momento que tá tudo muito difícil. Tá tudo complicado, mas... A gente tem sempre que ter fé. Saber que as coisas vão melhorar. Saber que... Tem que confiar em Deus e que no dia de amanhã sempre vai vir alguma coisa melhor. Tá sendo um período longo, difícil, né? Muito mais longo do que a gente esperava. Não só com o lance da pandemia, mas também com esse lance que você tá tendo. Cada vez você tem um sintoma diferente. Cada dia uma dor diferente. A gente ainda não conseguiu identificar exatamente o que é e fica essa angústia. Mas eu tenho certeza que em algum momento isso vai passar e vai voltar tudo a ser como era antes. A gente vai voltar a ter muito mais inspiração, fazer vídeos maneiríssimos e deixar todo mundo bem feliz com o resultado. Então, gente, eu peço aí que todos torçam por mim pra que eu descubra logo o que é isso. que se passe logo. Às vezes a gente acha que vai passar e volta. E às vezes volta com mais força. Mas eu espero que... Eu tenho fé, tenho certeza que a gente vai conseguir descobrir o que é e que vai ser uma coisa boba e que a gente vai resolver e vai passar. E peço aí pra todos pra nos ajudarem com ideias do que vocês querem assistir. e que a gente possa gravar aqui dentro do apartamento, né? Que possa ser gravado apenas eu e o Rui. Porque a gente também não pode trazer pessoas de fora com a pandemia dentro do apartamento pra poder fazer esses desafios e não sei o que vocês gostam mais de ver aí e... E é isso, gente. Eu precisava muito vir falar com vocês porque a gente ia vir gravar um vídeo muito legal ia tentar gravar um vídeo hoje pra vocês mas hoje eu acordei com um ouvido muito pior com um zumbido uma dor na nuca aqui então hoje tá muito difícil e ao mesmo tempo eu vejo que a gente não tá agradando então eu vou preferir vir aqui contar toda a verdade pra vocês e pedir ajuda e a compreensão de vocês, tá? Que a gente vai fazer o melhor aí pra deixar o canal cada vez mais divertido e pra divertir e deixar vocês cada vez mais felizes, né? É isso aí, gente. Isso aí foi um desabafo pra vocês entenderem o que tá acontecendo às vezes a falta de um vídeo um dia ou outro não é porque a gente não quer ou que a gente tá deixando de lado é sim porque a gente tá passando por alguns momentos difíceis que estão impedindo a gente de manter aquele mesmo padrão de sempre. É, e a gente conta com a ajuda de vocês e com a força de vocês pra continuar a divertir vocês cada vez mais então ajuda a gente deixando dicas pra vídeos e mandando forças aqui porque eu tenho certeza que a gente vai passar por tudo e que vai ficar tudo bem.